Que frio é esse, minha amiga? Cara, São Paulo, 6 graus, 6 graus E eu tô com muito frio, vim até com um cachecol aqui Um lenço, porque eu tô com muito frio real Frio real, tô com duas blusas e tô com friado Não nem frio, hoje vamos falar de cremes hidratantes corporais Que eu mais tô dando no inverno Porque assim, na verdade, eu gosto de usar óleo corporal Mas o óleo eu uso mais à noite, antes de dormir Durante o dia também, de manhã, não coloco óleo Eu coloco o creme que eu trouxe pra vocês aqui Deixa eu ver, 2, 4, 6 cremes que eu tô amando já no inverno Que hidrata muito, a pele fica bem gostosinha, bem hidratada Porque minha pele no inverno fica até cinza De tão ressecada que fica, gente, real Então deixa o like bonito, cheiroso, se inscreve nesse canal, tá bom, minha amiga? Se você gosta de dias de beleza, se inscreve Fica por aqui e bora para os cremes Vou começar com essa linha Que pra mim, ela é uma das linhas mais hidratantes em questão de corpo Ela é um dos cremes mais hidratantes do kit que eu tenho aqui Que são as linhas da Avon Care Eu tenho esses dois ainda, eu tinha o de coco, já acabou Então eu tenho esse de abacate Eu vou começar com o de abacate Porque esse de abacate, ele é muito hidratante Mas muito hidratante, olha só Ele é grosso assim, ó, tá vendo? Ele é grosso, não cai E ele tem uma hidratação muito profunda Dá pra sentir que ele hidrata real Então é um creme que eu uso muito no inverno No verão eu confesso que eu não uso tanto ele, não Mas no inverno eu uso bastante Porque ele realmente é muito hidratante Porém, ele é um creme que ele seca muito rápido, sabe? A pele absorve muito rápido Eu gosto demais dele por isso também Porque ele hidrata, mas a pele recebe bem o produto, sabe? Então esse de abacate é maravilhoso E fala aqui que ele é pra pele seca e extra seca Então é um produto que é ideal pro inverno Pra quem tem uma pele super ressecada Igual eu, eu tenho uma pele muito ressecada no inverno É ideal pra mim, tá? Então eu escuto aqui pele seca e extra seca A loção de desodorante corporal, hidratação 24 horas Ele realmente é o tipo de creme que a gente usa de manhã Aí na noite vamos tomar banho A gente sente o corpo escorregando Porque ainda tem produto na pele Então isso é muito bom Isso quer dizer que o produto é muito bom Tem uma duração muito boa E esse creminho aqui da Bon Care Super baratinho Super fácil de acesso Ele tem esse resultado muito bom de hidratação na pele Durabilidade e ótimo Ótimo pro inverno, né? Fala que ele também é antioxidante, tá? Muito bom isso vocês têm que ter E também da mesma linha Tem um desse dois em um Proteção e hidratação antibacteriano Para mãos e corpos Pra mão também Ele também é legal pro inverno Só que eu acho o de abacate ainda mais Mais apropriado, tá? Esse daqui ele também é mais grossinho, ó Tá vendo que ele é grossinho? A linha em si, né? A linha da Bon Care Ela é mais grossa, ó Tem cheirinho muito gostoso Do abacaxi também tem cheiro bom Mas esse tem cheirinho melhor É muito gostoso Ele eu percebo que ele demora mais, ó Pra pele aceitar Ele demora sim Fica esfregando mais o braço Mais o corpo Pra pele absorver Mas ele também deixa a pele Muito hidratada Muito hidratada Gosto muito dele também Porque ele deixa a pele bem hidratada E eu percebo que ele deixa a pele Muito macia Esse daqui da Bon Care Da de abacate Ele seca muito rápido Então você não consegue sentir a pele macia Esse daqui eu consigo sentir Assim, a pele bem macia Bem gostosa, sabe? Então eu adoro ele também Tô usando ele bastante no inverno E ele é antibacteriano, né, gente? Defesa da pele Nessa onda que a gente tá aí De bactérias, de covid, enfim Tudo que vem pra eliminar bactéria É sempre muito bem-vindo Ele se tem essa função E fala também que ele mantém a hidratação Então eu gosto bastante dele também Tô usando muito no inverno Muito gostosinho Esse daqui é da Abelha Rainha Que é da linha Florale Esse creme hidratante aqui Que é muito cheiroso E ele é um creme, gente Extremamente consistente, sim Ele é bem grosso, olha isso Ele é um creme muito, muito grosso, ó Grosso, grosso, grosso Mas aí quando a gente passa Ele espalha muito bem, né? Ele não fica mais tão pesado Entendeu? Ele é grosso? Ele é consistente? Ele é Mas quando a gente espalha ele no braço Assim, no corpo Ele já fica mais molinho Mais fino, sabe? Não sei explicar É um creme que eu usaria Tanto no inverno Quanto no verão No verão também dá pra usar ele Durante a noite, tá? Durante o dia Eu não indico tanto, não Mas a noite eu indico Ele é muito gostosinho Muito cheiroso Muito delicinha Desse hidratante aqui Tá da Florale Eu amo perfume Agora tenho creme E aqui fala que ele é um creme hidrurante É pra todos os tipos de pele E só Sensação de refrescância E rápida absorção Realmente Ele absorve muito rápido Deixa um toque macio E a veludada É bem gostosinho mesmo Ele também é um creme que eu indico Mas tanto pro inverno Quanto pro verão Acho que ele funciona pros dois, tá? Embora no verão Eu não gosto de usar hidratante corporal Durante o dia Tá? Assim Esses assim Mais grossos Gosto de usar uma coisa bem fininha Então esse daqui Eu usaria ele mais à noite No verão Gosto bastante dele Esse daqui da Natura Da linha Todo Dia Esses frascos aqui, ó Eu gosto demais dele Mas Ele também tem essa sensação De que você pode usar ele Tanto no inverno Quanto no verão Sabe? Porque eles são hidratantes São Mas eles também são finos Sabe? São bem fininhos, ó Mas eles tem uma hidratação Gente, muito única Sabe? Eu percebo que ele é diferente A textura O toque dele na pele É diferente dos demais Cremes corporais que eu tenho Fora que A fragrância, né? O perfume é muito gostoso E esses cremes da Natura Ele pode ir pra todo Qualquer tipo de pele Né? Fala aqui, ó Que ele nutre com Prebiótico Manteiga de cacau Óleo de linhaça Lime e flor de laranjeira Creme para o corpo Aí fala aqui Ele fala aqui, ó Que ele é para todos os tipos de pele Por isso que eu tô falando Que a fórmula dele é diferente Para todos os tipos de pele Pois se adapta As necessidades Que cada uma tem Espalhe por todo o corpo Exceto o rosto A gente sabe que Creme de corpo é um Creme de rosto é outro Tá, senhora? Você que passa creme de corpo no rosto Não pode Não pode É muito gostoso realmente esse creme É um creme que ele é diferente Sim, ele tem um toque Uma coisa diferente E ele também serve pra usar Tanto no inverno Quanto no verão Vamos lá pra vocês É uma bisnaguinha Pequenininha da Natura Faces Que fala que ele é um hidratante Para lábios E áreas ressecadas da pele Que é esse pequenininho aqui, ó Da Natura Faces Esse é um tipo de creme Que eu uso geralmente No cotovelo Deixa eu ver se o cotovelo tá cinza Pra mostrar pra vocês Não, não tá assim Porque eu passei creme, né? Mas eu passo geralmente aqui no cotovelo E passo também Nos joelhos E nos lábios Passo também Se eu vejo que tá muito ressecado Eu passo Ó, ele é muito grosso É um creme grosso Mas é cheiroso Muito cheiroso É um creminho bem grosso Eu indico até vocês misturarem ele Vocês podem estar misturando ele Com creme mais fino Sabe? Vamos supor esse creme aqui mesmo Da Natura Vai, Natura com Natura Coloca um pouquinho na mão E um pouquinho desse daqui Se você quer uma coisa mais potente Mistura os dois Fica muito poderoso Muito poderoso É um creminho bem grosso Ó, você não dá nada pra ele Mas ele é grosso Olha, ele é pastoso Ele é pastoso Pro inverno isso daqui é maravilhoso Gente, de verdade Pro meu tipo de pele Que é puro ressecamento Ele é ótimo Ó, você sente que ele tem aí um óleo Alguma coisa Uma manteiga, sabe? Muito gostosinho E indico pra vocês Tá misturando em algum creme Que vocês gostam Que vocês acham que tá pouco E não tá hidratando muito Compre um desse Coloca um pinguinho Você vai ver a diferença Que vai dar Esse daqui E último É um dos cremes Mais hidratantes Que eu já usei na vida E um dos cremes Que mais rendeu Porque faz quase um ano Que eu tenho ele E agora que ele acabou Que é o nosso Creme corporal Ureia castanho de pará Pele extra seca Da abelha rainha Esse aqui maravilhoso Quem mandou na época Foi né Distribuidora Beijo né Ela tem na lojinha dela Inclusive tem bastante dele Cara O que dizer nesse creme Eu não sei o que dizer pra vocês De tão bom que ele é De verdade Todos os cremes que estão aqui Eu acho que ele é o melhor creme Que tem Ele E esse daqui Para o inverno Tá Vou dizer pra vocês Assim Top Top Que você não precisa de mais nada Tá ressecado Usa ele Ele é muito bom Tanto que o meu acabou Durou bastante Mas já acabou Tem só uma rapica de nada Já tá na sacola de acabados Ele serve até Pra quem tem diabetes De tão hidratante que ele é Gente Ele é muito maravilhoso O pé Eu passo ele no pé Às vezes também né O pé é muito ressecado E ele ajudou muito No cuidado dos meus pés Ele nem é pro pé Ele é pro corpo E fala aqui né Que ele é pra pele extra seca Creme hidratante Com propriedade emoliente E nutritivas Tem mesmo Mantenha a pele hidratada O dia todo Sim Todos que estão aqui No final do dia Você vai tomar banho Você sente ainda o creme lá E esse também Tá Ele tem esse efeito também Textura agradável Rápida absorção E delicioso perfume Sim Eu amo perfume Desse creme Bom Eu vi meninas falando Que não gostou do cheirinho dele Mas eu gostei Porque ele é bem docinho Sabe Ai é muito gostoso Gente Muito gostoso É um creme que eu compraria Muito outro desse A única coisa ruim É que ele vem 250 gramas E ele vem muito produto né E eu tenho muitos cremes Muitas coisas pra testar Então isso daqui durou um ano Um ano Comigo Mas sim Eu compraria muito outro Pela hidratação Pelo cuidado que ele dá no corpo Então pro inverno Ele é o ideal Pro inverno pra mim Ele é o ideal Muito bom Alto minha amiga E esses foram os cremes Para o inverno Que tá aí com tudo Pelo menos aqui em São Paulo Deus me defende Caiu tudo Aqui em São Paulo Tá muito Muito frio Muito frio Então eu indico pra vocês Esses creminhos Se inscreve no canal Se vocês gostaram Deixe o like Cheiroso Nossa amorzão Tá bom minha vida Comenta aqui embaixo Se você tem algum desses cremes E indica pra gente também Um creme bem gostosinho Pra esse inverno Pra gente ficar hidratada Porque a pele precisa Ser cuidada no inverno Pra no verão Ela tá preparada Entendeu? A pele tem que estar preparada Pro verãozão Porque já já tá por aí A primeira vera tá chegando Graças a Deus Foi no Instagram A gente conversava por lá Minha vida E aí esse beijo No coração Minha lindeira A gente se encontra no próximo vídeo Se encontra no próximo vídeo Amanhã tem vídeo aqui no canal Te espero Beijão E até lá